Pei Zalacai 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 Amor, amor Amor, amor Amor A CIDADE NO BRASIL Où est-ce que tu es ici? Moi-même? Un sœur? Un sœur, même si tu n'as pas malgré tout. Aïe aïe, je ne peux pas me préparer. Je suis venu par là pour moi et je vais me récupérer. Ok, je vais me trouver. Je vais te faire bien. Tu te connais? Tu me trouves dans ma famille. Não tem problema. Não tem problema. Eu vou buscar a família. Não tem problema. Eu não sei quem é que eu faço. Eu venho para uma chance, eu fui para a família. Eu não sei. Não sei. É isso que é verdade. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Todos nós temos Breakfast. Estamos aqui. Vamos cuidpar do céu derselonco. Todos nós temos que deixar o mélangement serio nesse bombeiro. Olha só, temos problemas... Mas não há dinheiro conversemos mago. Algunas são as homens que meannão desse problemas desse comum? Não há simples... Temos grambolo para uma história super forte... times rap... São 1, nós que virou. Nós somos riscos, É onde diz quem�era um suicídio. Ou mesmo quem tem um chapeu, quem tem um chapeu, tem um frio que não ganha. Se você tem um soutenimento, tem um sel que não ganha. Tendem, você tem um frio. E se você persistir, eu vou fazer isso. Eu vou fazer um frio. 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 Eu quero quei rapidei para você. Eu vou fazer um frio e a inimigo. Agora eu vou fazer um frio. 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 Um bom dia para o cara. Quem não sabe? Vocês não sabem que vão ficar no mercado para chegar no shopping? Vocês não sabem como se vão vender para chegar no shopping? Vocês não sabem como se vendem no shopping? Vocês não sabem como se vão vender? Vou ficar aqui, vou ficar em casa. Viu e o que você já está aqui? Quem não está aqui? Quem está aqui? Não, eu não tenho nada de café. É isso aí. Eu gosto de lavar a cidade. Você tem que ir embora. Eu vou fazer a cidade. Eu vou fazer a cidade. Eu vou fazer a cidade. A CIDADE NOVA 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 Não! Não, não, não! É sócar, não dá um desel! Não, não, não! Mas você vai ver o ponto? Você vai estar em sandalho? Não, não tem sandalho que está passando. Não! Eu trabalho aqui, eu não vou lá! Não, não, não! Ok, não! Eu vou falar que você está trabalhando, eu não vou a ser pronto. Não, não, não! Quem não quer serão condamnado! Quem não quer serão já sauvados! Você vai fazer isso, você vai ganhar! Você vai ganhar de respeito! 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 Você vai ganhar de regards que fica clavente! Você vai ganhar deZY ents! Você vai ganhar de Governador em mor Maori, você vai ganhar um pra você! Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. Estou comenta isso? Está bocalha! Você está certo. Está certo. um embusão de estudes Do it right, play the game, win it life Have no shame, there's no time Feel the pain, let the grind I could change, in my mind Pick a lane, commit and climb The only way to win it life I never miss that fact Taking big swings, bitch, hand me the bat Put me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the man Like, ain't got time to kill I got time to fail, I took a red pill I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel 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 Ok. Bom. 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 Eu digo-me só tipo de prensa, hein? Se regrair a fazer a gente, eu digo, é para que eu não passe a gente. Mãe e a mãe, vai. Aie. 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 Bom. 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 Cultura até... O que��? Você pode acheter um pouco a fer Madeolesome, que não é어를? Eu não sei como que disse nada, mas eu não sei como fazer isso. mamãe bem Manuel, mogui, meu dinheiro um não, não, não Não, 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 não. Agora eu condalho da casa está no meu avampar ou sobre isso. Não não dame, mas cada um assentamento sem. Não dame, 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 isso é tudo. É isso aí que eu digo, dame, não dame. Faz isso de novo. E agora eu vou ver esse vídeo. Eu disse que não tinha certeza. Você vai esquecer tudo isso que estava acontecendo. Que o senhor vai fazer a vendedor? Não, não, não tira para escrever isso, não, não tem certeza. Se você quiser fazer meu avião hoje em dia? Você não vai fazer isso? Você não vai se sentir? Não! Ok, eu vou fazer um café Tichita. Obrigado. Atenção! Eu vou fazer isso. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O que é que eu posso fazer? Isso é muito bom. Eu vou fazer uma casa. E como você quer fazer uma casa da casa? Eu soube a Barroa da Brava. Eu soube a Barroa da Brava. Você não vai queira, principalmente, Eu vou fazer um barco para fazer isso. Essa é a dito que eu fiz para você. Para fazer isso. Como é isso? Para fazer isso. Não, 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 não... Não, não. Blabigo sempre está falando com a boue? Como é isso? Como é isso? Você está na minha boca! Não, meu irmão, não está em pensando. Não, não está em pensar. Não, não está em pensar que eu não sei o que isso, eu続so sobre a vida. Você conhece nossa moustache, nossa bagua que você introduz a morte. Blabigo, não espesse! Não, não, não. Por favor. Não, não. Por favor. Não. Por favor. Não tem nenhum problema. Se você não tem nenhum problema, eu vou deixar o problema. Por favor favor. Não vou deixar isso. Mas é que não ponto com sequer para tomar as bouseiras? Não, não. Por favor, não vou deixar. Se é o Paulo Favol. Para agora? Você vai falar em Paulo Favol. Para eu deixar o Paulo Favol pra nós colocar as bouseiras. Por favor. Não, não. Você pode mudar o estilo? Sim, sim. Você vai tudo neve? Não, você vai me dar uma vila. Você vai acheter um negócio aqui em um magasino. Ai Deus. Não, não é o Deus que você vai acheter. Não é o Deus que você vai acheter. Ok, ok. Quem é o Deus que você vai acheter? Ele vai acheter um negócio aqui. Deus é meu Deus. Você vai virar para mim. Como você vai virar para mim? Como você vai virar para mim? Como você vai virar para mim? Isso não é explanation. Como você vai virar para mim? Está fechado para mim e póssidantes. Como eu já fiz Então você vai virar para mim? Como você vai virar para mim? Qualquerective. Mas do que você pode ver? Não. Ok, ok, eu vou gostar, eu vou gostar mesmo para me acheter. Aie! Que sabeu! Que sabeu! Não! 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 Que sabeu! Que sabeu! Que sabeu! Que sabeu! Que sabeu! Precisa estar ficando? Queğı wish! Você conheceu muitas crianças? E você tem a visitado... Tenho assim. Souven vocês! Não sei pra eles mesmo. Eu sinto. São repetitios. Eu estou em 100% des... para estar esperando. Uno! Estou muito quente a gente, digamos... ? Deixe-me ter confiança! Isso é a verdade. Quando você me tocar, você me dedica. O que você vai ser bom? Não faça, não faça de vergonha. Ele não escreveu que foi uma driza. Você vai ficar com o seu dinheiro. Eu vou ficar com ele. Você vai fazer o seu dinheiro. Eu vou ficar com ele. Ah, você vai ficar com o seu negócio de comer. Depes de nós, o que a gente vai sofrer as manchete. Você vai vir a um hospital com o seu dinheiro. o pelo menos pão não, 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 não não, não, não não passionne o público mas quando você gostaria o senhor, o que é que é? o cara me dá para ir com seu papel dele minha gente eu vou na cidade para me fazer uma foto para ver ok, o que é que é? fotografia para ir a foto para ir para ir Neste tempo, o que sou eu digo? Sua Boane do meu filho, fique em fotocom. Ele mostra o bairro do meu filho. Não, não sei que não. Só morre, morre, morre. Depois morre, morre. Só foto, copina. Ele mostra do meu filho no meu filho. Não, não sei, não sei. Vamos lá, galera. Não, não sei, não sei, não sei, não sei. Está terminado? Ok. Vamos fazer um pouco? Por que seja isso, você mesmo? Não tem problema. Eu tenho que vergonha. Que coisa que é isso? Quem é a minha família? Não tem o interesse para me fazer isso. Você não tem que acreditar, não tem que acreditar. Isso é uma grande razão que eu veni aqui para a República Dominicana. Para que não tenha necessidade de fazer isso. Porque você não tem que acreditar. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Então eu entendi. Eu estou fazendo isso. Tá divertindo. Eu estou fazendo isso. Tão quando eu estou fazendo isso. Ui, um cadão de branco para o fréio e o quebra. Você está ficando em uma cidade? Você vai me engajjar. Vamos achar e vamos lá, vamos lá para ir para virar. As crianças não estão lá. Você tem um tigar em casa? Vamos lá, ela vai virar. Você tem um tigar, não tem um tigar. Você tem um tigar, você tem um tigar. Você quer que você tem um tigar. O que você já faz isso? Você tem um tigar. Tô, você vai gravar aqui? Você vai gravar aqui? Você vai gravar aqui. Olha só no mesmo! Você vai gravar aqui. Você pode fazer isso aqui. Se você chegar aqui, eu não vou fazer a gente, a gente não sabe, não vou sair daqui. A gente não vai fazer isso. Eu sei que eu estou com o meu carro. O que eu estou com o meu carro? Eu sou porque você está aqui, você está com o meu carro, eu não tenho que acertar. Eu vou ter tudo bem no avião. Eu quero que eu estou com o carro para que eu possa fazer. É tudo isso, é o passe-a-poir. É o passe-a-poir que eu estou com o meu carro. Não, o outro bairro que eu passe, ele vai passar pelo outro bairro? Não, não. O passe-a-poir que é um passe-por que eu faço para que eu possa fazer. que podem identificar desse tipo de partido Estar em cerca de um país Não é assim que vem. Vamos ao grande país! Vamos trabalhar, fazer dinheiro para viajar! Bicel para fazer o meu barco? Não tem cuidado de ficar o meu barco! Isso é a verdadeiro o qual o meu barco. E a-t-il para fazer o meu barco? Se for se presentar para montar para montar o avião! Tu não faz se montar o barco? Por que o meu barco pede nas mesas? Porque você não faz o barco? Não, eu sei que estou fazendo pra tentar voltar. Otonyê, deixa eu ver o bagalho. Prende o estando com você. Prende o estando com você. Eu senti que ele não vai cracar para rá-se mesmo. Não, o estando com você. Eu não sei mesmo. Depois do dia, eu não reconheço. Eu comecei a fazer isso. Carabes? Você não vai ficar com o bagalho? Carabes? Você não vai ficar com os carabes? Você não vai ficar com os carabes? Não, não vai ficar com os carabes? Otonyê, não vai ficar com os carabes. Cada vez que eu tô se encontrei, vão ficar com os carabes? Cada vez que eu tô pra mim o meu sang. O que você pode fazer com os carabes? Não é terreno. Ali você pode fazer com as carabes? Cabe um bom sang. Para que você não tenha que ver. Me leve. Me leve! Me leve! Te leve! Me leve! Me leve! Esa me leve! Esa me leve. Vou leve. Eu vou sair! Eu vou sair! Você vai sair de lá? Você vai sair de lá? Eu sou eu ir à lá? Vai ficar mais muito bem, vai sair de lá? Oi, oi! Que você diz? Você vai sair de lá? Eu vou sair de lá? Vou sair de lá? É que eu vou sair de lá? Onde está? Queijo e tomate? Sorte, Ottoni! Sorte! Jumpeu, velho! Sorte! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL